Vamos falar de acidentes agora, acidentes. Falamos de homicídio, falamos de casos de violência doméstica, agora a gente fala de acidentes na região. Uma batida entre dois veículos resultou na morte de uma mulher de 41 anos e um homem de 37 que ficou ferido. O acidente foi entre um caminhão e um carro. Foi registrado na MG111, na região de Manhuaçu. E quem está comigo agora aqui no Balanço Geral, o repórter Miguel Brás. Boa tarde para você, Miguel. Saulo, ótima tarde para você e a todos que estão conosco pelo Balanço Geral desta segunda-feira. Infelizmente, os acidentes continuam na nossa região. Esse, como já foi dito, aconteceu na MG111 entre Simonésia e Manhuaçu. Foi entre um caminhão e um carro de passeio. Os dois ocupantes, que estavam no automóvel, ficaram presos às ferragens e foram retirados pelos militares do Corpo de Bombeiros. Em seguida, eles foram encaminhados ao Hospital César Leite, em Manhuaçu. Porém, durante o atendimento, a mulher, identificada como Vanusa da Silva Bento, de 41 anos, morreu durante o atendimento. Já o homem, de 37 anos, ficou gravemente ferido. O motorista do caminhão tem 38 anos. Ele não se feriu, Saulo, mas, de acordo com a polícia militar rodoviária, ele passou mal por causa do acidente. Ele contou que seguia sentido a Manhuaçu, quando deparou que o veículo, ao fazer uma curva, perdeu o controle direcional, invadiu a contramão e acabou batendo contra o caminhão. O sargento da polícia militar rodoviária, Fabrício Sattler, está conosco e nos conta mais detalhes sobre este acidente. A princípio, um veículo automóvel, Fiat Uno, origundo da cidade de Santana do Manhuaçu, no sentido crescente da rodovia, veio perder o controle direcional numa curva, invadindo a contramão de direção, colidindo frontalmente com o caminhão, tendo duas vítimas graves socorridas para a Manhuaçu. Ele faz as operações preventivas voltadas para combater essas velocidades incompatíveis com as vias. Tendo em vista que a via está muito boa, alguns condutores exageram, abusam do descenso de velocidade, o que ocasiona esses tipos de acidentes. Pois é, Saulo, como a gente viu um acidente com a morte, com a pessoa ferida, mas aí vem outro problema para ambos condutores. Isso porque, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ao fazer consulta no sistema informatizado, descobriu que a carteira do motorista do caminhão está cassada. Ou seja, ele não podia dirigir por um bom tempo. E como exige o Código de Trânsito Brasileiro, ele deverá recomeçar. Já o motorista do carro menor, a polícia ainda constatou que a carteira está vencida. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, por enquanto. Eu ainda volto a conversar com você aqui no Balanço Geral. Infelizmente, os acidentes deixam vítimas fatais e também os feridos.